Três Lagoas foi a terceira cidade de Mato Grosso do Sul que mais gerou empregos em todo o ano passado, viu? Os dados foram divulgados pelo CAGED. Mato Grosso do Sul gerou 40 mil vagas de empregos formais em 2022, o maior resultado dos últimos dois anos. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o estado tem mais de 600 mil pessoas empregadas com carteira assinada. No ano passado, mais de 360 mil pessoas foram admitidas e outras 320 mil desligadas no estado, gerando saldo de 40 mil 307 empregos formais. Em todo o estado, Campo Grande foi a cidade que mais gerou empregos em 2022. A capital gerou 12 mil 861 empregos com carteira assinada. Ribas do Rio Pardo, que tem em construção a fábrica de celulose da Suzano, gerou 4 mil 930 empregos formais. No acumulado de 2022, Três Lagoas, a capital nacional de celulose, registrou 4 mil 179 novas vagas de emprego com carteira assinada. O saldo é resultado de 27 mil 306 admissões contra 23 mil 127 desligamentos. Três Lagoas foi a terceira cidade em Mato Grosso do Sul que mais gerou empregos no ano passado.